Bom dia, boa tarde, boa noite senhores e senhoras Estou aqui com a Yamaha Cross e vim fazer um vídeo Um vídeo rapidinho falando um pouco sobre ela Sobre se dá para viajar com essa moto A questão é a seguinte galera, pra deixar bem claro né Que vocês entendam uma coisa A questão de viajar, você viaja até a pé A questão não é a moto, a questão não é Assim, não vou dizer distância né A questão é se você vai resistir Você primeiro tem que estar em boas condições De preparo físico pra fazer qualquer, toda e qualquer viagem Que exija um pouco de esforço né E assim, eu vejo muita gente falando Ah, que é loucura viajar de cross a 150 Numa cross a 150 Eu vejo muita gente falando isso Mas a questão, a questão é assim que eu acredito que Cada um tem o que pode, cada um alcança o que dá né E se todos tem um sonho, todos tem que sonhar E fazer realizar e acreditar Então não é porque o cara tem uma cross a 150 Que o cara, que não dá pra viajar e tal Tem gente que tá viajando de pop 100 Aí muitos dizem que Ah, é loucura O cara vai pro inferno Porque tá viajando de cross Entendeu? Que a carreta vai passar por cima Eu sempre viajei de cross Já viajei de pop 100 Uns 5 meses de habilitação Viajei de pop 100 Entendeu? Eu e minha mulher garufado Viajei de pop 100 E a cross, ela mantém Consegue manter ali Em torno de Na velocidade de cruzeiro Ali de 100, 110 por hora Põe um ali embaixo Com o vento né Com o vento atrapalhando Já consegui manter velocidades aí De 134 por hora garufado A uma descida leve E também já Já fiz aí Média assim de 122 123 Né? Por aí mantendo E assim o padrão dela no plano Com garupa mesmo É 115, 117 Ela é melhor pra viajar do que o Ambroise Né? Ela tem mais tecnologia embarcada Né? Um design melhor Aerodinâmica melhor Apesar de ser uma moto alta Mas dá sim pra viajar de crossa Quem diz que não dá pra viajar de crossa Tem que aprender a E escalda Ah que eu viajo 250 Não dá Que a carreta vai passar por cima Isso é mentira A questão toda é você ter segurança Segurança em você E respeitar o limite do seu veículo E respeitar o limite do seu veículo Você fazendo isso Você vai longe Vai a qualquer lugar Entendeu? E o que que acontece Cara? A questão das carretas Se você vem ali E vê que a carreta tá A 120 A carreta vai respeitar você E o negócio de Ah que a carreta não respeita Passar por cima Isso é mentira Entendeu? Só se você desrespeitar ele Ele não vai tirar sua vida Porque você tá na frente dele Ele vai E não vai passar por cima de você Porque você tá na frente dele Entendeu? Então eu sempre viajei Fui pra daqui de Salvador Pra Chacorda Diamantina Com a crossa E garopado com minha irmã Tem vídeos aí no canal Já fiz várias viagens Pra Estrada do Coco Já viajei pra Pra Cabo Sul Já viajei pra Fri das Almas De crossa Tem vídeo aí Tem vídeo aí meu Entendeu? A galera Já fui para a Caju Garopado Com o Didico na moto Didico na moto Na crossa dele Didico tem quase 2 metros de altura Pesa 120 Ainda foi com a mulher A gente fez uma boa viagem A gente fez 5 horas de relógio De Salvador para a Caju Não é? E o que que acontece O ruim da crossa Isso é o banco E a iluminação de noite Que não é das melhores Mas você pode botar uma lâmpada melhor Como tem vídeo meu aí no canal Entendeu, cara? E assim Eu acho que o cara que chega A escala É um cara que viaja de crossa Eu acho que ele tem que Primeiro Aprender a valorizar o próximo, né? Valorizar o próximo Respeitar o próximo Né? Se alguém aí se ofendeu Eu não tô nem aí Entendeu? Porque dá pra viajar assim Com sua motinha E a crossa não é uma moto Pequena Entendeu? Uma viagem planejada Dá pra você ir Entendeu? O ruim da crossa aqui É o banco Só que é um pouquinho duro Mas isso aí Você vai parando A cada 100km Fazendo uma atividade É um exercício físico Estica um pouquinho daqui Estica um pouquinho dali E assim mantém a viagem Entendeu? Eu botei esse protetor Esses afastador Foge E o bauleto Que é uma mão na roda Entendeu? Então galera A pegada é essa aí Eu Meu intuito Era ter uma 250 Né? Mas o dinheiro Só deu pra pegar uma crossa Né? Se Deus quiser um dia Eu vou ter uma moto Só pra estrada Se Deus permitir Mas por enquanto A guerreirinha aí A guardiã aí É essa aí Beleza? A Fênix Azul Então galera É um vídeo aqui De desabafo Né? Não vai ter edição Não vai ter nada Vai ter Vai ser isso aí A pegada é essa aí Beleza? Quem gostou Deixa o like Deixa o legalzinho aí Que fortalece E se inscreva no canal Que vai ter mais novidades daí